Os estranhos bailam no vapor e a luna Se convierte em amantes ao compás Essa estranha melodia Muitos chamam de destino Se é acaso o sol ou o tempo vai dizer E outros preferem de embarcar a sua vida E nada vai importar nesse instante Somos só eu e você E vai bailar pela reta que nos virá Acredito em meu amor Dois estranhos se amando à luz da lua Se transformam em um mesmo coração Realidade ou fantasia Algumas chamam destino Se é acaso o sol ou o tempo vai dizer E outros preferem de embarcar a sua vida Como é se manter com amigos, companheiros por tantos anos? Dizer para você que a gente não briga é mentira Lógico que a gente briga e muito Mas sempre por um propósito que é a logomarca roupa nova Para a gente o mais importante é a carreira da marca, da empresa, roupa nova Então discutir a gente discute Mas sempre discute de alguma forma harmoniosa Para que o melhor aconteça para o grupo Não necessariamente para cada um de nós Às vezes eu posso ficar chateado com uma decisão do grupo Mas se ela for boa para o grupo Eu vou ter que acatar E nisso a gente vai delineando e demarcando áreas, terrenos E a gente respeita isso muito bem Trabalha isso muito bem Diariamente, toda semana, há 40 anos Então brigar a gente briga A gente briga bastante Mas há 40 anos está provando aí Que o caminho está certo, a receita está certa Bacana e para você? É sempre um prazer a gente estar junto Como o Serginho falou, a gente briga bastante Acho que essas brigas constantes e várias É que deixam roupa nova cada vez mais unida Porque a briga faz parte da amizade Bacana, a gente está falando com todos Eu não vou deixar de falar com você Nando, me fala Como é para você estar aqui nesse projeto? É um sacrifício É uma luta diária De a gente conseguir ser seis E conseguir não perder a individualidade Eu tento não perder a minha Eu sou o Nando Valeu Agora só para fechar Rede social, Serginho Rede social para quem está em casa Quem quiser Esse aqui é o cara da rede social Quem quiser levar vocês para o Brasil e para o mundo Facebook Facebook.com Arroba Arroba Nova Instagram Arroba Arroba Nova Vai lá Segue a gente Estamos juntos Obrigado pelo carinho Obrigado a você Feliz de estar aqui com você mais uma vez Saúde, sucesso Você sabe o carinho que eu tenho por você Eu tenho certeza disso A Recife que é verdadeira Must Parabéns por 21 anos Roupa Nova 40 E vocês 21 A gente espera você na próxima vez Estamos juntos Não saia daí Voltamos já Vamos curtir Mais roupa nova para vocês Mais roupa nova para vocês Se não é Se não é certo Se não é certo A gente tenta Outra vez Outra vez Outra vez Que a gente saiba Que a gente saiba O que eu venho Que seja intenso Enquanto mudar O que eu venho Pode acontecer Uma troca Cadê-lo O seu perigo é a lombar, a lombia é a lombar E se acompanha do seu coração A lombia é a lombia Pode ser a chance de ser feliz Pode estar embaixo do seu nariz Uma noticidade sem receber Pode ser a chance de ser feliz Pode estar embaixo do seu nariz Uma noticidade sem receber Uma noticidade sem receber Pode acontecer uma troca de olhar Do supermercado ou da qualquer lugar O seu perigo é a lombar, a lombia é a lombar A lombia é a lombar, a lombia é a lombar Pode ser a chance de ser feliz Pode estar embaixo do seu nariz Uma noticidade sem receber Uma noticidade sem receber Pode ser a chance de ser feliz Pode estar embaixo do seu nariz Uma noticidade sem receber Uma noticidade sem receber Uma noticidade sem receber